Bitcoin TV, passa no seu smartphone. Oi, pessoal. O status de hoje vai começar lá na Flórida. Estou com um amigo muito especial, André Dweck, e nós vamos conhecer a história desse case de sucesso, desse brasileiro, que foi para a terra do Tio Sam, no famoso sonho americano. E vamos também conversar com ele sobre o 4 de julho, que este ano deve estar sendo bem diferente. André, meu amigo, apareça aí. Tudo bem? Um abraço para você e para todo mundo que está assistindo. Que bom te receber aqui na Bitcoin TV, no status. Estou morrendo de saudades aí da tua terra. Estou aqui na sua cidade preferida, Boca Raton, aqui no sul da Flórida. Ai, delícia. André, conta para nós como é que foi que tu foi parar aí? Como é que tu foi fazer investimentos? Como é que tu mudou de vida? O que que te mobilizou a estar aí nos Estados Unidos? Bom, começando um passo atrás, eu comecei a trabalhar muito jovem, por uma questão, minha família vem de uma origem muito humilde. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E nunca tive a oportunidade nem de fazer um intercâmbio, nem de viajar para fora do país, e muito menos morar. E a gente tinha duas companhias no Brasil, que eram duas marcas de moda, que eram a Form e a Triton. Eu trabalhei lá com a minha família por mais de 20 anos, e a gente vendeu a companhia em 2008. Naquela época eu estava com 35 anos de idade. E eu comecei a fazer um projeto para me mudar para cá com 40 anos de idade. Então foi um planejamento de 5 anos, em que eu comecei a investir e estudar o mercado americano. E principalmente a adaptação da minha família, que minhas filhas até então estavam pequenas. E a gente nunca tinha tido a experiência de morar fora do país. Entendi. E qual é a dica que tu dá para as pessoas que querem fazer esse primeiro passo? O que que tu diria hoje, depois de anos aí, já tendo errado, acertado, experimentado? O que que tu diria para nós? Olha, eu acho que aqui os Estados Unidos tem uma grande vantagem, que é o país do empreendedorismo, né? As boas ideias, elas são valorizadas e estão em um ambiente super propício na questão de impostos. É um país com burocracia super baixa, então é muito mais simples fazer negócio nos Estados Unidos. Porém, é um mercado muito grande, né? Então a gente pega, por exemplo, um país de 300 milhões de habitantes, em que a classe média são 200 milhões de pessoas. Então você tem que escolher um nicho de mercado e atuar naquele nicho. Porque diferente do Brasil, onde você, vamos falar o português bem claro, dá tiro para todos os lados para acertar o negócio, aqui nos Estados Unidos não funciona assim. Então você tem que estudar bastante o mercado. Ao mesmo tempo eu trabalhava com moda no Brasil e com marketing esportivo. E hoje aqui eu trabalho no mercado imobiliário e no mercado de turismo com motorhomes. Quer dizer, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu consegui usar o meu networking, que foi construído em mais de 30 anos de carreira no Brasil, trazendo aqui para os Estados Unidos e fiz essa conexão que os brasileiros sempre buscam, né? Que é o que que eu consigo com tudo que eu construí no Brasil, não começar do zero nos Estados Unidos. Quando a gente fala que a gente começa do zero, na verdade não é do zero. Porque você traz a sua experiência, a sua bagagem, o seu expertise. Eu estudei bastante no Brasil, fiz três universidades. Então tudo isso me deu uma base muito boa para estar no mercado americano. E muito diferente do que a maioria pensa, a gente respeita muito o americano, né? Eu morei 40 anos em São Paulo, que é uma cidade, uma metrópole mundial. Metrópole. E eu olhava para os Estados Unidos, eu vinha para cá para trabalhar em Nova York, em Miami, em Orlando, em Los Angeles. E eu baixava muito a cabeça para o americano. Eu falava assim, nossa, eles são muito melhores do que a gente. E depois, no dia a dia, eu respeito os americanos, mas eu falo com muito orgulho. O brasileiro não fica nada atrás dos americanos. É verdade. Tu colocaste uma posição que eu ia já te perguntar sobre o nicho que tu escolheu aí. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o teu nicho hoje. Como é que está esse mercado aí com essa pandemia? É, o mercado da pandemia tem altos e baixos. Eu trabalho em dois mercados, né? Mercado imobiliário. Comecei em Miami, estendi para Orlando. E há quatro meses a minha companhia foi adquirida por uma marca global, que é a Sotheby's. One Sotheby's International Realty. A gente consegue fazer um balanço de um lugar que está com mais problemas e outro com menos problemas. Então, você acaba fazendo uma conexão de vários países. No mercado dos motorhomes, por incrível que pareça, hoje é a maneira mais segura de você viajar. Porque você tem o seu carro, o seu hotel e você não tem aglomerações. Então, o setor dos motorhomes explodiu. A gente triplicou as vendas, as reservas. Até porque é um desejo de muitas pessoas, né? Mas uma coisa interessante, né? Dos motorhomes na pandemia, 90% dos clientes que a gente atendeu desde maio aqui na Flórida. Porque aqui a pandemia começou antes, no começo de março. E meio de maio já começou a liberar um pouco, né? Em fases. Mas isso acabou, as pessoas começaram a correr atrás de viagens. Ou até, vou te dar dois exemplos muito interessantes. Um é um pai que a filha estava lá em Nova York. Foram cancelados os voos. Ele estava morrendo de saudade da filha. E ele não queria ir de avião. E a menina estava com pânico de pegar avião. Então, ele pegou um motorhome e foi buscar a filha. E voltou. E o outro era um pai que... Os pais que a filha precisava fazer uma cirurgia na Virgínia. E não uma cirurgia no pescoço. Então, eles usaram também o motorhome como utilidade pública, né? Então, é uma casa sobre rodas. Então, isso acabou, sem querer, criando uma oportunidade para nós. Não oportunidade em cima de uma crise, que eu não gosto. Não sou esse perfil de empresário. Mas sim de estar no lugar certo, na hora certa, para atender as pessoas que estão precisando. Que notícia boa que tu me deste aí. Olha, fico feliz por isso. Em meio da dificuldade, tu pôde oferecer a várias pessoas um meio novo de locomoção, de viagem, de tranquilidade, para satisfazer suas necessidades, né? Exatamente. André, e me fala um pouquinho sobre o 4 de julho. Eu já tive a felicidade de presenciar essa data aí. Eu sei que é uma das datas mais importantes para os americanos, porque a maior festa deles é a independência dos Estados Unidos. Como é que vai ser esse ano? Eu sei que estamos aí falando sobre a data. Esse programa sai nessa data. E o que que tu tá vendo aí do povo? O que que eles vão fazer? Olha, vai ser um 4 de julho, logicamente, muito diferente, com pouca festa. O americano, ele tem uma consciência muito grande, principalmente a questão da educação do povo, né? Muita gente, às vezes, coloca como americano, fala, ah, o americano é frio. Ele não... Na verdade, nós latinos, né? O italiano, o espanhol, o sul-americano, ele é muito passional. E o americano, ele é mais racional. Não que ele seja frio. Quando eles fazem festa, eles fazem festa de verdade. Mas, nesse ano, a gente tá percebendo que vai ter um grande respeito, tá? Primeiro, por uma questão de saúde pública. Segundo, por uma questão de timidez, né? Eles não comemoram muito quando eles têm algum problema. Por um país que tem tantos problemas com guerras, atentados, terrorismo, então eles aprenderam a equilibrar isso. Eu acho que vai ser um 4 de julho bem mais tranquilo aqui. Pra vocês terem uma ideia, pra quem nunca passou o Réveillon nos Estados Unidos e o 4 de julho, que é o dia da independência, no dia da independência tem 50 vezes mais fogos de artifício na praia do que no Réveillon. Muito brasileiro vir pra cá e falar assim, olha, eu quero no Réveillon ver os fogos. Vai lá ver os 10 minutos. No 4 de julho é uma hora de fogos diretos. Então, vai ser... É verdade. Esse ano, acho que vai ser mais tímido. Eu chego a arrepiar de lembrar. Exatamente. A nossa festa aqui, que é o Réveillon, que a gente passa e vira a noite, ali a gente foi dormir cedo, as coisas aconteceram cedo. E no 4 de julho era uma emoção muito grande, porque os fogos, assim, são lindos e a festa é muito bonita mesmo. Que pena. Mas eu acho que, como tu disse, né, eles têm essa questão do respeito e da consciência também do momento, né? Então, os americanos, eles nos ensinam muitas coisas também. André, e nós, brasileiros, que não podemos estar aí, né? Estamos aqui meio que trancados em função do novo coronavírus. O que que tu diria pra nós pra encerrar esse programa? Alguma dica tua? Algum conselho? Tu que estás aí, que é um vencedor, não volta mais, que eu sei. Dá aí uma palavra, assim, amiga pra gente. Olha, eu acho que essa pandemia, eu leio bastante, né, e acompanho várias pessoas que acabo admirando, e as pessoas que têm mais sensibilidade, né, que são nesses momentos que a gente aprende mais, com as pessoas que conseguem captar, nesses momentos, algumas lições. E a pandemia tá trazendo muitas lições pra gente, né? Uma das lições é que o mundo digital veio de uma vez pra ficar, então as pessoas precisam explorar isso de uma maneira consciente, racional, com responsabilidade, não aqueles vícios desvairados, né, de ficar no celular, no computador, mas ao mesmo tempo, aquela necessidade de locomoção, excessos de reunião, gente no trânsito, perdendo qualidade de vida, né? Então, acho que isso, a pandemia ensinou muito, você ter mais tempo pra você ficar com a sua família, com seus amigos, por quê? Porque a gente sentiu falta disso. Então, eu percebo, eu moro num condomínio, aqui em Boca Raton, que tem 90% são americanos, e 10% latinos, colombianos, argentinos e brasileiros. Mas eu aprendi muito nessa pandemia com os americanos com o sentido de comunidade. Então, tem grupos deles no WhatsApp, no Facebook, em outras comunidades digitais, que eles estão se ajudando, porque sabem que tem uma pessoa necessitando mais e ajudando sem nenhum interesse. Então, isso, pra mim, serviu como uma grande lição, realmente, de cidadania. E eu acho que é isso que a pandemia veio pra ensinar pra gente, que a gente tem que ajudar mais as pessoas, e independente do interesse financeiro, social, econômico, não pode ter isso. Então, a pandemia veio pra ajudar isso, espero que o Brasil tenha as lições também. Aqui também não é muito perfeito, teve gente que abusou, tem gente que, primeiro dia que abriu a praia, patrulhou pra praia, mas a grande maioria ensinou como acontece na época de furacão aqui na Flórida, que é a maior lição que existe de cidadania e de solidariedade, solidariedade, essa é a palavra. Então, acho que a pandemia, ela pegou uma extensão da época de furacão, que acontece aqui na Flórida, ou de terremoto, que acontece lá na Califórnia, ou até do terrorismo que já teve em Nova York, em Boston, então juntou tudo isso no país inteiro. Então, foi uma grande lição de cidadania e de solidariedade, acho que é isso que ficou. É verdade, eu tenho assim, eu nem sei mais o que dizer agora de tudo que tu finalizaste, porque tu disse o que é o mais importante mesmo, né, a solidariedade, o conforto, a cidadania, a maneira de levar, de considerar, de ajudar, eu acho que no Brasil também teve muito disso, viu, tenho que te confirmar aqui e dizer que a gente também aprendeu muitas lições dessas da valorização da família, do tempo a ser otimizado, e que não adiantava sair por aí passando barreiras, né, infringindo o que não se podia fazer. Que bom, que bom que estão todos bem aí, o mercado já está andando, sucesso aí nos motorhomes e tudo que vem pela frente. André, quero te agradecer pela presença, por nós termos nos conectados aí em países diferentes, horários diferentes, que essa pandemia consiga ser finalizada o quanto antes, né, esse vírus tem um tempo, né, todo vírus tem o seu tempo de crescimento e finalização, e vamos passar por essa juntos. Agradeço demais, acho que vai ser um ano para a gente ficar mais forte. e os brasileiros fora do Brasil ficam mais unidos. Então, eu represento aqui uma parte dos brasileiros e tenho muito orgulho e falo para todo mundo que o Brasil vai ficar na minha alma para o resto da vida, apesar de a gente morar nos Estados Unidos. Então, muito obrigado, foi um prazer enorme participar aqui com vocês. Eu sei disso, e confirmo todas as tuas palavras aí. André, então tá, uma boa noite para vocês, fiquem bem, beijo grande na família e sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.